A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Ora, muito bom dia e bem-vindos ao programa Pontos nos Is, um programa mensal em que trazemos aqui aos estudos da RFM e da RFM TV uma pessoa ou pessoas que de uma certa forma sejam importantes ou que tenham um projeto interessante para a nossa região. Nós hoje decidimos trazer cá João Marinho. João Marinho é o presidente de uma empresa chamada Nextplore que está ligada diretamente às atividades desportivas aqui no Conselhos, particularmente no BTT. João, bom dia, muito obrigado. Reencontrámo-nos quase 5 anos, mais tarde, lembro-me aqui há uns anos atrás, há mais ou menos 5 anos, 2009, se me lembro bem, houve aqui uma pequena notinha que me apareceu no e-mail a dizer que dois jovens desportistas de BTT se classificaram em segundo lugar numa das grandes corridas de BTT no mundo que chama-se a Ultra, o Rockies. Trans Rockies. O Trans Rockies, nas montanhas Rockies no Canadá. E lembro-me que depois nós nos sentamos e falamos um pouco e fizemos na altura uma entrevista até muito interessante aqui para um dos jornais da região, portanto, um reencontro aqui 5 anos mais tarde. João, talvez, provavelmente, para perguntar aqui e começar, o que é que se passou nestes últimos 5 anos? Eu sei que o João está à frente de uma empresa nova aqui em Amarante, que se dedica a uma série de atividades esportivas e também a comercialização de certos produtos. O João tem 30 anos, eu sei que também é um engenheiro eletrotécnico de formação, mas é conhecido mais aqui e, obviamente, se dedica agora aqui mais ao desporto, ao desporto, digamos, talvez radical, de uma certa forma, aqui em BTT, na nossa região. João, como é que você chegou a este ponto? Faça-nos aqui um pequeno tutorial dos últimos anos, como é que se fez uma coisa quase a madeira por algo muito profissional que vocês estão a fazer neste momento. Bom dia, antes de mais, agradeço o convite e, de facto, passar 5 anos, mas eu só me apercebi quando me sentei nesta cadeira e me pus a pensar realmente já passar 5 anos desde essa participação no Canadá, no Transrokeys, e foram 5 anos cheios de experiências, cheios de muitas competições, muitas viagens, muitas realizações profissionais. Na altura, em 2009, ainda estava ligado ao ramo da engenharia eletrotécnica, estava a exercer. A empresa, a Nexplor, também foi criada em 2009 e, depois, em 2010, dediquei-me 100% à empresa, deixando assim um pouco de lado a engenharia. Nasceu também um projeto com a empresa que é a Ador Bike Race, uma prova de BTT que acontece anualmente em Amarante. Inicialmente, no primeiro ano, em 2010, teve um dia de duração, 2011 e 2012, 2011 teve 3 dias já, e 600 atletas de vários pontos do mundo. Em 2012, cresceu ainda mais, com mais países representados e movimentou toda a cidade. Essa prova continua a ser realizada, Canha Amarante, não pela Nexplor, uma outra empresa que está a explorar até 2015 a marca, digamos assim. Foi uma concessão. Foi uma concessão aqui. A marca pertence na mesma à Nexplor, mas está a ser explorada por outra empresa. Entretanto, nasceram também outros projetos. Em 2012, nasceu o Mountain Quest, também uma prova de BTT, que abrange as 4 montanhas que nós temos aqui à volta de Amarante. Um conceito diferente da Ador Bike Race, destinado a atletas muito bem preparados à procura de uma boa componente de desafio. Em 2013, nasceu outra área, outro desporto que eu também comecei a praticar, que é o Trail Run. Neste momento, estamos envolvidos com a organização de um evento de Trail Run na Régua. Não é em Amarante, mas anda na Serra do Marão e nas encostas do Douro, relativamente próximo da Amarante, uma zona também de excelência para a prática da modalidade. Portanto, e entretanto, também no Trail fui começando a participar nessas provas, a obter alguns resultados interessantes. Continuo na mesma a praticar a BTT, continuo na mesma com as minhas expedições um pouco por toda a parte. E foram, portanto, voltando ao início, foram 5 anos muito intensos. Grande atividade, porque nós estamos sempre a ver que o João Marinho está em augursos todos os dias a fazer qualquer coisa. Eu, por acaso, sigo no Facebook e estou sempre a ver atualizações do João no estrangeiro, em Portugal, em vários sítios, a sua empresa também. Portanto, uma pessoa bastante dinâmica aqui. Uma das razões por que nós, obviamente, nos interessamos aqui pela sua história. Vamos falar um bocadinho do Douro Bike Race, não se importa. Eu sei que está concedido a outra empresa neste momento, portanto, é um projeto que vocês não estão diretamente ligados neste momento à outra empresa que está a tratar desta corrida. Mas isto foi a corrida, isto foi o evento que, de uma certa forma, criou e permitiu que a Nexplos tornasse a empresa que é hoje, acho eu, a minha dedução. Porque, como disse, o número de participantes aumentou dramaticamente ao longo dos anos e foi uma corrida que ganhou uma escala assim, muito, muito rapidamente. O que é que acha, na sua opinião, como uma pessoa que esteja por trás desta organização, porquê é que esta escala foi acalçada de uma forma tão rápida, em três anos, basicamente? E talvez nos explique porquê é que passaram este infantil particular a uma concessão. Portanto, porquê é que está a ser concessionada por uma outra empresa também? A Douro Bike Race foi um sucesso, acima de tudo, para as pessoas que estavam envolvidas, pessoas que trabalhavam com paixão para o sucesso do evento, pessoas que acarinhavam muito o BTT e continuam a acarinhar, não é? E também, por causa da experiência que tínhamos a nível internacional e de sabermos o que temos que fazer para que a Douro Bike Race fosse um sucesso. As condições naturais nós temos, aqui com estas serras magníficas para a prática da modalidade. A cidade, Idem, é uma cidade lindíssima, não é? Com história, com monumentos, com infraestruturas, que é também muito importante para receber um evento desta dimensão. Mas, acima de tudo, foi as pessoas. E as pessoas é que tornaram a Douro Bike Race naquilo que conseguiu crescer em pouco tempo. Disse dois anos, mas em menos de um ano, porque em 2010 tivemos 160 participantes, recordam-me? E foi assim um bocadinho abaixo das expectativas, mas eu sempre acreditei no projeto e sempre sonhei na altura que iria ser um sucesso. E em 2011, menos de um ano depois, tínhamos 600 e muitos atletas. Era um crescimento bastante grande. Sim, sim, quer a nível de atletas, quer a nível de logística necessária, porque passado uma prova de um dia, com um impacto relativamente reduzido na cidade, para uma prova de três dias, que movimenta a restauração, a hotelaria, o comércio local da cidade, envolveu muita preparação, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, mas quando assim é, quando se trabalha, os resultados aparecem. E a Douro Bike Race tornou-se numa prova reconhecida internacionalmente, já nas trovas. Uma prova desejável, de uma certa forma, para quem pratica isto, é uma prova. O que é que a Douro Bike Race oferece? Portanto, eu estava a ver se havia aqui um fator de diferenciação. Há alguma diferenciação que, se podemos dizer que a Douro Bike Race oferece x vantagens sobre outras corridas do género, tanto em Portugal como na Europa? Ou é a confluência de todos estes fatores que acabou aqui de explicar? Sim, é um pouco todos estes fatores, mas os trilhos que nós temos e as paisagens são nossos. Temos um palco muito bom para fazer este tipo de evento. É nosso, aqui não dá. Não dá para fazer este tipo de evento em outro sítio, não é? Nós conseguimos montar um evento diferente todos os dias, sem sair da mesma cidade. Nós, num dia, vamos para a Serra do Marão, no outro dia para a Serra do Alvão, no outro dia para a Serra da Alvoreira e andamos em trilhos completamente diferentes com a mesma base, com a mesma cidade. E isso torna o evento distinto. Depois é a questão das pessoas que estavam envolvidas nisto e que levaram o evento para a frente e acreditaram e trabalharam e também a comunicação é muito importante, não é? A comunicação, o marketing que nós fazemos, nós temos as condições, mas é preciso dar a conhecer a prova. E como é que se dá a conhecer a prova? Falando com outras, com atletas, com outras organizações, fazendo parcerias e nesse aspecto nós estávamos como peixes na água, não é? Porque nós fazemos e nós, num fim de semana estamos a organizar, nos outros fins de semana estamos a participar. Portanto, levamos, por assim dizer, as cores da Douro Bike Race para outros eventos. Naturalmente, é aquilo que nós fazemos por gosto e as coisas refletem-se. Claro. O João, então, tem todo este sucesso, mas a Douro Bike Race agora faz parte, portanto, é organizada por outra empresa. Explique-nos só porquê, quais foram as razões que levaram a fazer isso. A Douro Bike Race envolve, como tinha dito, uma grande logística e muitos recursos e muita energia das pessoas que estão na Nexplor, na empresa que levava para a frente esse projeto. Em 2012, decidiu-se reformular ou reorganizar a empresa. Era uma sociedade em que estava eu e o José Silva. Essa reorganização demorou mais algum tempo que o previsto. Houve várias possibilidades, não é? Quando se reorganiza uma empresa e coacionam-se várias opções. E essa reorganização demorou mais tempo. Portanto, devido ao timing, não é? O evento organiza-se anualmente em setembro, mas não é só em setembro ou em agosto ou em julho que se prepara uma coisa dessas. Portanto, o tempo está para escassear. Então, houve essa concessão a uma empresa que estava interessada em explorar, que dava garantias que iria organizar as coisas dentro dos mesmos moldes. E fez-se essa concessão. Já passou um ano. Este ano é o segundo ano da concessão. Para o ano será o último. E logo aí faremos uma avaliação. E a Nexplor estará preparada para voltar a organizar nessa altura. Exato, para retomar isto. E depois vamos falar dos vossos outros projetos também. É uma das principais razões que temos cá. Mas, obviamente, há aqui uma série de questões que se levantam. Não só a minha curiosidade, mas acho que também seria a curiosidade das pessoas que nos ouvem e que nos vão ler depois no artigo que vamos escrever no Notícias do Tâmega, resultante desta entrevista. Adoro Bike Race, como disse, mencionou que aqui temos um excelente palco, mas também mencionou as pessoas e mencionou, portanto, a estrutura. Em termos de... E mencionou, por acaso, também outras associações, outras entidades aqui locais. Vamos falar um bocadinho mais sobre isto, porque parece que o trabalho em rede também é uma coisa muito importante para este tipo de eventos. Há condições nesse aspecto. Quando fala destas pessoas... E quem fala, fala mais da Câmara? Quando diz pessoas, está a falar das pessoas da Nexplor? Ou está a falar de um conjunto de pessoas que existem aqui na nossa região? Identidades que permitem com que todo este trabalho consiga dar algum fruto? Sim. Quando falo pessoas, falo entidades, associações, o próprio município. Tudo isso é necessário agregar para o sucesso de um evento. E nós tivemos a felicidade dessas entidades colaborar com o evento, porque sentiam que o evento também era deles. Era em Amarante, era a Nexplor que promovia, não é? Mas era deles. Então nós, para mencionar alguns nomes, o Moura BTT, o Aventura Marão Clube, os Terríbeis, Terríbeis Clube Aventura, outras empresas que há de Amarante, a Açoar Ribeiro, a própria Motengil Turismo, uma série delas que nós procuramos agregar, não só porque conseguíamos retribuir, mas também porque acrescentavam valor ao evento. E tudo isso somado, não é? Todas essas entidades somadas e agregadas e bem organizadas, faziam um evento com muito mais potencial. E, de facto, o Amarante é rica. É rica nesse aspecto, em associações, em pessoas dinâmicas, em pessoas que gostam de promover a terra. E depois temos condições que, desde há muitos anos, que nota-se pela história que o município tem, consegue fazer coisas incríveis. E a Dour Bike Race, no início, para alguns era considerada um projeto megalómano, em pouco tempo tornou-se um projeto real. E o Ex Libris também do Conselho, de uma certa forma. E do próprio país, não é? Porque é a prova por etapas que juntou mais atletas em Portugal. E, tendo em conta que foi um ano, digamos, zero em 2010, um ano de experiência, o primeiro ano, com aquela dimensão, e em 2012, então, conseguimos fazer história. Ele recorda-me de sentir arrepios daquilo que estava a ver e a sentir, e as pessoas, a felizes. E, pronto, isso, para nós, a nossa maior realização era que as outras pessoas estivessem satisfeitas visitar a nossa terra, conhecer as nossas montanhas, provar as nossas comidas, tudo isso, para mim, era aquilo que eu mais perseguia. O pacote global que conseguimos oferecer é muito interessante. E isso faz-me... Vamos lembrar algumas palavras que já fizeram um eco aqui neste estúdio também, que se fala do empreendedorismo, do trabalho em rede. E vocês talvez sejam uma das melhores demonstrações de que realmente o trabalho em rede funciona muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.